15 minutos em companhia de Jesus Sacramentado Jesus Sacramentado, nosso Deus amado Não é necessário, meu filho, saber muito para agradar-me muito Basta que me ames com fervor Fala-me, com simplicidade Como falarias com o mais íntimo dos teus amigos Ou como falarias com a tua mãe ou com o teu irmão Precisas pedir-me alguma coisa em favor de alguém? Diz-me o seu nome Quer seja o dos teus pais, quer o dos teus irmãos e amigos Diz-me em seguida o que quererias que eu fizesse em favor deles hoje Pede muito, muito Não deixes de pedir Agradam-me os corações generosos que chegam a esquecer-se de si próprio Para atender as necessidades alheias Fala-me com simplicidade Que terá que sair do coração E não terá saído do coração o pedido Que me diriges por aquele que o teu coração ama mais especialmente E não terá saído do coração o pedido 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 E para ti Não terá saído do coração o pedido Se quiseres Faz uma lista das tuas necessidades E leia na minha presença Diz-me francamente Que sentes em ti soberba Amor à sensualidade E ao conforto Que talvez sejas egoísta Inconstante Negligente E pede-me depois que venha em auxílio Dos esforços que fazes Poucos ou muitos Para afastar de ti Tais misérias Não te envergonhes No céu há tantos e tantos justos Tantos santos de primeira ordem Que tiveram esses mesmos defeitos Mas pediram com humildade E pouco a pouco Viram-se livres deles E também não duvides Em pedir-me bens espirituais E temporais Saúde Memória Bom êxito nos teus trabalhos Negócios ou estudos Tudo isso posso dar-te E o dou E desejo que me peças Desde que não se oponha Mas sim favoreça E ajude a tua santificação Para já De que precisas? Que posso fazer para o teu bem? Se soubesses como desejo favorecer-te Tens no momento algum projeto entre mãos? Conta-me tudo minuciosamente O que te preocupa? Em que pensas? O que desejas? E por mim? Não sentes desejos da minha glória? Não quererias poder fazer algum bem ao teu próximo? Aos teus amigos? Aqueles a quem amas muito E que talvez vivam esquecidos de mim? Diz-me o que mais te preocupa hoje? O que desejas mais vivamente? E com que meios contas para consegui-lo? Diz-me Se os teus empreendimentos não saem bem E eu te direi as causas do teu fracasso Não quererias que me interessasse um pouco em teu favor? Meu filho Sou dono dos corações E conduzo-os docemente Sem ferir a sua liberdade Para onde me apraz E aí E aí E aí Amém. Amém. Por acaso sentes tristeza ou mau humor? Conta-me, alma desconsolada, as tuas tristezas com todos os pormenores. Quem te feriu? Quem ofendeu o teu amor próprio? Quem te desprezou? Aproxima-te do meu coração, que tem um remédio eficaz para curar todas as feridas do teu. Conta-me tudo e acabarás em breve por dizer-me que para imitar-me perdoas tudo. Esqueces tudo e como prêmio receberás a minha bênção consoladora. Porventura tens medo? Sentes em tua alma aquelas vagas bilancolias que mesmo que possam ser infundadas, nem por isso são menos angustiantes? Antes, lança-te nos braços da minha providência. Estou contigo, aqui. Tu me tens a teu lado. Vejo tudo, ouço tudo. Não te desamparo em nenhum momento. Sentes indiferença da parte de pessoas que pouco antes te queriam bem e agora esquecidas, afastam-se de ti sem que lhes tenhas dado o menor motivo? Roga por elas. E eu farei com que voltem para teu lado, se não forem obstáculos à tua santificação. E eu farei com que voltem para tua santificação. E eu farei com que voltem para tua santificação. E eu farei com que voltem para tua santificação. E não tens alguma alegria e consolação que queiras comunicar-me? Por que não me tomas participante delas como bom amigo teu? Conta-me o que te consolou e fez como que sorrir o teu coração desde ontem, desde a última visita que me fizeste. Talvez tenha tido surpresas agradáveis. Talvez tenhas visto dissiparem-se uns receios. Talvez tenhas recebido notícias alegres. Alguma carta ou sinal de carinho, ou então, venceste alguma dificuldade. Saíste bem de um apuro. Tudo isto é obra minha. E eu dispus isso em teu favor. Por que não há de manifestar-me a tua gratidão por isto e dizer-me simplesmente como um filho a seu pai? Obrigado meu pai, infinitamente obrigado. O agradecimento traz consigo novos benefícios, porque agrada ao benfeitor ver-se correspondido. O agradecimento traz consigo novos benefícios, porque agrada ao benfeitor ver-se correspondido. O agradecimento traz consigo novos benefícios, porque agrada ao benfeitor ver-se correspondido. O agradecimento traz consigo novos benefícios, porque agrada ao benfeitor ver-se correspondido. O agradecimento traz consigo novos benefícios, porque agrada ao benfeitor ver-sexton e car 2017. E aí, se inscreva novos benefícios para superar-se correspondência à sua parte. E aí, se inscreva no canal. Não terás também alguma promessa a fazer-me? Leio, já sabes, no fundo do teu coração. Os homens são enganados facilmente, mas Deus não. Fala-me, pois, com toda sinceridade, tens a firme resolução de não te expores mais àquela ocasião de pecado, de te privares daquele objeto que te prejudicou, de não leres mais aquele livro que avivou a tua imaginação, de não tratares mais com aquela pessoa que perturbou a paz da tua alma. Voltarás a ser mais amável e condescendente com aquela outra que até hoje consideras como tua inimiga só porque uma vez não te serviu. Pois bem, volta às tuas ocupações de costume, ao trabalho, à família, ao estudo. Mas não esqueças os 15 minutos de grata conversação que tivemos aqui, nós dois, na solidão do santuário. Sempre que puderes, guarda silêncio, modéstia, recolhimento, resignação e caridade com o próximo. Ama a minha mãe, que também é tua mãe. E volta outra vez amanhã, com um coração mais amoroso ainda, mais entregue ao meu serviço. No meu encontrarás a cada dia novo amor, novos benefícios e novas consolações. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto